Eu não quero aparecer Olha que vídeo lindo aqui do fundo do quintal Do fundo do meu palmar E eu tô aqui junto com a minha avó, tá gente? Aqui é o fundo do meu palmar, o quintal do vizinho Aqui ainda é meu palmar Muitas árvores que conheci a natureza Pra quem gosta da natureza, é muito bom Eu amo, adoro Olha a Tata no fico da vovó Olha a Manu no fico da vovó E aí pessoal, tá gostando dos nossos vídeos? Se você estiver gostando, deixa o seu like, comente Fala alguma coisa, o que você quer que mude Olha aqui A gente pode estar mudando alguma coisa Aqui é a Tata no fico da vovó Estamos tentando fazer o melhor pra mostrar pra vocês a natureza Se vocês gostaram, deixa o seu like Se inscreve Comente Compartilhe Compartilhe também Pode compartilhar aí com os amigos Não tem problema não Convida os amigos pra curtir o nosso canal Que tá ficando cada dia mais top Se inscrever no canal Não é a Tata? Se inscrever O YouTube continuar dando ibope pra nós, né? Olha só a natureza, né? Que tá bela, olha isso Eu Lembra, né? Olha só a natureza E aí Olha só a natureza Olha só a natureza